Eu quero sol nesse jardim Quero justiça e paz Quero andar nas ruas sem temer Eu quero o brilho do luar Eu quero viajar pelo azul do céu E quero te entender, quero te conhecer Quero correr ao encontro de tudo que eu tive e pedi Não sei porquê Quero aprender a amar E saber perdoar Por seu amor no meu peito Me mostra o direito, o caminho Para ser feliz Eu quero sol nesse jardim Quero a luz da manhã Na mais perfeita de todas as canções Quero a verdade no olhar Eu quero amor sem fim Tenho a certeza que você nasceu pra mim Eu quero sol nesse jardim Quero a luz da manhã Na mais perfeita de todas as canções Quero a verdade no olhar E quero te entender E quero te entender Quero te conhecer Pois seu amor no meu peito Pois seu amor no meu peito Me mostra direito, o caminho Para ser feliz Eu quero sol nesse jardim Quem VC DIO DUO DO DUO CON QUero Tchau.